Vou dizer... Embaixo tu estás e queres ceder desta vez A volta tu podes dar, vá lá, tu sabes quem és E não gastas energia, tens algo que remedia O legado que se cria Tu tens de acreditar que és grande e tens de sentir Achas que truques não tens, mas te amangão de vir As águas a ameaçar e tens contas para acertar Para com o medo e de questionar Precisas, vai grita a ti! Quem é que, quem é que, quem é que tu vais ter? E segue, e segue, que estelar e vais fazer? Vongana, faiana, é o que tu vais viver Vai gritar, vai gritar, vai gritar a ti! Precisas e queres o nível subirá Tu mostra, tu mostra, diz-lhes que chega já Vongana, faiana, é o que tu vais viver Vai gritar, fala grita, vai gritar a ti! Este Deus o treino de pernas sempre esqueceu E no fim pensa na lenda que esta viagem te deu Se isto te assusta, a mim não me custa Eu não ando a brincar, a brincar És esperta, acertas e não reconheço Estás à altura e és dura e uma lição já me deste Oh, não surpreendo, comigo treinaste, fácil não é? Já me impressionaste? Estou convencido, tu não desistas A única humana que é a minha amiga Quem é que, quem é que, quem é que tu vais ter? E segue, e segue, que história vais fazer? Vongana, faiana, é o que tu vais viver Vai gritar, vai gritar a ti! É a minha vez, te motivar, fazer-te ir em frente E tu vais seguir finalmente o que defendes E tu extrais o melhor de mim Eu nem acreditei que podia ser assim Tu foste a proteger, proteger Se me deus a sofrer Mas com papéis invertidos Serás testada a valer Está bem, temos um plano Mas a maldição é difícil quebrar na pior situação Por isso apostei na maior e melhor navegante Que eu encontrei Vai grita, força grita, quero ouvir-te a ti Tu precisas e queres, o nível subirá E mostra, e mostra, diz-lhe que chega já Vongana, faiana, é o que tu vais viver Vai grita, quero ouvir-te a ti Vai grita, quer ouvir-te a ti Vai grita, quer ouvir-te a ti Amém.